Olá, eu sou a Vanessa Martina Silva e esse é o Giro da Diálogos, um resumão de tudo o que bombou nessa semana. E aí, prontos para o primeiro Giro de 2021? A temporada de 21 começou agitada e um tanto caótica nos Estados Unidos. Não faltaram memes para ilustrar o inusitado da situação. Não só de caos e corrupção vive o mundo. Desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, a Coronavac alcançou 78% de imunização contra o coronavírus e garantiu que cerca de 12 mil voluntários. Simplificando, isso significa que de cada 100 vacinados, 78 não se contaminaram e os outros 22% podem ter no máximo uma doença numa fase leve, sem internações, a tal da gripezinha. Nós ainda temos vários meses de pandemia pela frente porque a vacina não impede a transmissão do vírus. E o Brasil chegou na marca de 200 mil mortes pela Covid-19. Como advertiu o cientista Miguel Nicoleles, se o país não entrar em lockdown imediato, como fez o Reino Unido, não daremos conta de enterrar os nossos mortos. Serão pilhas de cadáveres em 2021. Essa é uma prévia do Giro da Diálogos, programa exclusivo para os nossos apoiadores e assinantes.